E aí pessoal, tudo na boa? Já tô um tempinho pra postar sobre esse livro sensacional que eu li faz um mês e meio, dois meses. Todo mundo mente. O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. O autor é um cientista de dados. E onde que ele busca a fonte dele? Ele se baseia principalmente em dados disponíveis pelas pesquisas que as pessoas fazem no Google. Sempre que a gente digita alguma coisa no Google, alguma pesquisa, como fazer meu filho comer alface, esse dado, embora não ligado especificamente ao nosso nome, ele fica salvo no Google. O Google sabe dizer quantas pessoas, em que locais, perguntaram, digitaram no campo de buscas como eu faço para o meu filho comer alface. Então isso constitui uma fonte de dados incrível. E o melhor vem agora. Essa fonte de dados é melhor do que qualquer outra fonte de dados que possam existir, conforme explica o autor. Por quê? Porque todo mundo mente. Isso aqui é a grande sacada. É isso que é a grande percepção que ele fez. Qual é a ideia? As pessoas mentem para pesquisadores, as pessoas mentem para amigos, as pessoas mentem muitas vezes para elas mesmas. Porque a gente sempre quer ficar bem na foto, né? Ninguém, se a pessoa, ela é extremamente racista, ela não vai falar isso entre os colegas de trabalho dela. Se for feito uma enquete na empresa, ela vai dizer que ela não é. Como que a gente descobre o que essas pessoas realmente pensam? Quando ela está na frente do computador, quando ela está na frente da tela, ela digita quem ela é. Ela quer tirar a dúvida, ela quer saber como ela proceder de acordo com quem ela realmente é. Eu fui despertado hoje para escrever sobre esse livro, porque na Folha de São Paulo o Pondé fez uma coluna grandona, né? O espaço dele aqui, sobre o livro, falando todo sobre o livro. O Hélio Schwarzman já tinha escrito em março. Eu estou vendo aqui uma anotação que eu fiz na Folha de São Paulo. Uma coluna na qual ele chama isso de O Soro da Verdade. O que diz o Schwarzman aqui? Que uma das principais teses desenvolvidas pelo autor é que as pesquisas que as pessoas fazem em ferramentas de busca, elas são um soro da verdade. Aquilo diz quem a pessoa realmente é. E entrando agora em alguns exemplos para vocês verem um pouquinho melhor como é que é. O que o autor descobriu? Como fazer para diminuir a quantidade de crimes violentos em locais que tem essa grande incidência? Crimes entre os violentos cometidos por jovens? Contraintuitivamente, por incrível que pareça, uma grande ideia é você, nos cinemas dessas localidades, passar filmes violentos. A gente fica com essa ideia, a gente tem essa coisa de que a criança que for exposta a muita violência na televisão vai ficar violenta, então a gente fica com isso que... A ideia que a gente teria em relação a esse caso é localidade com muitos crimes violentos cometidos por jovens, gente, vamos passar um filme Paz e Amor lá, porque essa galera já é violenta. Se a gente for botar pancadaria na TV, a gente vai estimular ainda mais essa pancadaria. E o autor nessas pesquisas dele descobriu que não. Por quê? Porque no momento em que você passa filmes violentos, aqueles jovens de temperamento explosivo que estavam nos bares e nas ruas, eles vão assistir a esses filmes, eles saem dos bares e das ruas, que é onde eles cometem as violências dele, e vão ao cinema. E isso, ele já conseguiu estabelecer esse nexo, e isso já foi comprovado em localidades com esse problema. Quando estava passando filmes violentos, o índice de violência diminuiu. Então, são coisas muito bacanas e completamente que fogem ao senso comum que o autor descobre aqui. As pessoas não admitem o que elas realmente pensam, né? Todo mundo quer aparecer melhor em público. Então, uma outra coisa interessante que o livro traz aqui, as pessoas mentem às vezes pra elas mesmas. Netflix. Netflix gastou grana, gastou muito dinheiro, porque ele tentava descobrir o que as pessoas gostavam de ver, porque qual é a grande sacada do Netflix? Ele tem que estar sempre te recomendando que tu veja alguma coisa que tu vai gostar, pra tu nunca desanimar e nunca parar de acessar o Netflix. Então, ele tá sempre... aquelas recomendações que ele dá são um motor fundamental do Netflix. É aquilo que dá a vida pra que a pessoa continue fissurada sempre. Ela tá sempre recebendo o que ela quer ver. Durante muito tempo, a Netflix gastou muito dinheiro tentando adivinhar como descobrir exatamente o que as pessoas queriam ver. Eles usavam um mecanismo, logo no começo, em que as pessoas davam notas pro que elas estavam assistindo, davam estrelas. Só que as pessoas mentem. Todo mundo mente. O livrinho aqui tá dizendo já pra gente. Muitos mentem pra si mesmos. O que que acontece? As pessoas, elas querem se enganar. Elas querem dizer que elas preferem ver um filme iraniano, que elas preferem ver um documentário sobre a crise na Síria. Mas o que elas querem ver mesmo é um filme baseado num quadrinho da Marvel. Como que o Netflix descobriu isso? O que que o Netflix fez pra dar o passo além disso? Ele parou de levar em conta a nota que as pessoas dão. Porque as pessoas tendem a dar nota maior pra algo que é considerado mais culto, algo que é considerado mais relevante, e não pras coisas que, de repente, ninguém tá dizendo aqui que ninguém gosta dessas coisas mais cultas e relevantes, que ninguém gosta de filme iraniano. Tem gente, eu já vi dois, achei uma porcaria os dois. Tem gente que gosta, deve gostar. Mas o Netflix começou simplesmente a, em vez de perguntar pras pessoas o que elas estavam achando, o Netflix parou de fazer isso e começou simplesmente a analisar o que elas estavam fazendo, e não o que elas estavam dizendo. Então, se a pessoa que dizia antes que ela adorava filme iraniano, o Netflix percebeu que ela tava assistindo muito filme de pancadaria. Ele começou, então, a oferecer filmes de pancadaria e gerou um engajamento maior dessa pessoa no Netflix. Então, baseado no que as pessoas veem, se elas começam a ver uma série de determinado assunto e param, desistem, em outro determinado assunto ela prossegue, ela tá dizendo quem ela é. Ela tá dizendo o que ela gosta de ver. E essa foi a grande sacada do Netflix, que percebeu ainda antes desse autor aqui que as pessoas mentem, e mentem pra elas mesmas. Tem outras coisas interessantíssimas aqui. Por exemplo, pra muitas pessoas foi uma surpresa a vitória do Trump nos Estados Unidos. Tem um grande estatístico que tem um baita livro que é o Nate Silver, O Sinal e o Ruído. Temos ele aqui. Temos. Nós temos tudo aqui. Esse livro aqui, Nate Silver. Esse cara aqui, ele tem uma taxa de acertos sobre eleições nos Estados Unidos absurda. Simplesmente absurda. E esse cara aqui foi surpreendido pela eleição do Trump. Ele disse que ele não conseguia ver como que o Trump poderia ser eleito. Já este nosso amigo aqui, disse que tinha muita informação na internet, indicando que o Trump seria eleito. Entre elas, eu vou citar só algumas aqui, que o vídeo já está ficando longo, não é esse o objetivo. Eu só quero jogar a palhinha pra você ter interesse e ler esse livro aqui, que é demais. As buscas que as pessoas fazem na internet. Por exemplo, vou precisar me socorrer do livro aqui, porque eu não decorei muitas coisas, tá? Algumas eu tenho na cabeça, mas eu quero dizer direitinho pra vocês. Afro-americanos. O Trump tinha várias declarações, né? Racistas. O que aconteceu? A tendência era, afro-americano, votar na Hillary. Só que, o que esse cara aqui descobriu? Que nas pesquisas, os afro-americanos disseram que eles iam em massa votar. Nos Estados Unidos, a votação não é obrigatória. Eles não foram. O autor aqui descobriu o quê? Ele foi, ele pesquisou nos Estados Unidos inteiros em redutos, e ele conseguiu ver onde eram redutos com mais negros, onde eram redutos com mais brancos, redutos com mais conservadores, redutos com mais liberais. E ele foi ver o que que estava sendo pesquisado em relação às eleições nesses lugares. E ele descobriu que esses afro-americanos, que nas pesquisas diziam que iriam em massa comparecer à eleição, eles não estavam procurando no Google onde votar, qual era o local de votação dele. E isso é um senhor indicativo de que ele não está tendo a mínima ideia de votar, embora em público, embora para a família, embora para os amigos, embora no trabalho, embora para os pesquisadores, e ele diga, o meu voto é da Hillary, o cara vai lá e computa o voto da Hillary. Essa é só uma das curiosidades do que ele descobriu aqui. Ele percebeu também um racismo velado nos Estados Unidos, que muitas vezes não é dito, mas que ele conseguiu enxergar nos campos de busca do Google. Uma palavra que é certamente racista, uma palavra que indica muito de quem usa, é o termo nigger. E ele descobriu que as áreas que tinham os maiores números de apoiadores do Trump eram as que faziam mais buscas no Google por esse termo. Em outras áreas, até pode se fazer com termos similares, mas não com esse que é um grande indicativo de racismo. Então, cara, o livro é impressionante. É um livro que a gente cada vez está descobrindo coisas novas aqui. Ele conta um cara que ainda nos primórdios do que a gente pode chamar de Big Data, descobriu como saber quais cavalos seriam vencedores. e ele descobriu que aquela história de ver a família, a linhagem do cavalo, ela estudar o pai, o vô, o bisavô desse cavalo, sempre foi campeão, não queria dizer absolutamente nada. E ele foi então pesquisar o que tinha em comum entre os cavalos vencedores. Eu não vou contar, que é para, de repente, dar mais interesse ainda por esse livro aqui. Mas esse livro aqui é simplesmente incrível. É muito interessante. zero chatice, ele não traz números, ele não fica incomodando com tabela, ele não fica incomodando com informação chata. Ele traz... É um livro, é uma conversa de bar de trezentas e poucas páginas com coisas interessantíssimas para a gente descobrir como as pessoas realmente são. E, infelizmente, todo mundo mente. Eu não estou mentindo em relação ao livro, tá? O livro é demais. Eu li todo. Vocês podem ver que até o fim ele está sublinhado. Então, eu não estou mentindo que eu li para parecer que eu sou culto. O livrão, ó, todo sublinhado porque, cara, tem coisa demais para sublinhar nesse livro. É muito interessante. É muito legal. Vale muito a pena. Está aí a dica de hoje. Valeu, galera. E aí a dica de hoje. E aí a dica de hoje. O que é isso?